Muito bom dia pra você! Começa agora mais uma edição do Bande Entrevista. Fique com a gente. E hoje o nosso convidado é muito especial, prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, em uma data muito especial pra população, pra cidade, e eu tenho certeza que pro senhor também. Bom dia, prefeito. Muito bom dia, Fabiano. Uma alegria imensa estar aqui com você e poder falar sobre essa ação do Rio Preto, né? 171 anos. 1852 foi o ano da sua fundação. Prefeito, uma cidade que é uma referência hoje no estado de São Paulo, uma cidade importantíssima pro desenvolvimento econômico. Rio Preto chega nesses 171 anos, o senhor coloca de que maneira? Eu acho que chegamos bem. Uma cidade que tem passado, que tem história, que tem um presente pujante, uma economia efervescente, e que temos índices de primeiro mundo. Vou dar um exemplo pra você. mortalidade infantil, é a menor do Brasil, menor que dos Estados Unidos, portanto, um índice de primeiro mundo. Isso deve nos orgulhar a todos. Uma cidade que tem expectativa de vida, uma das maiores do Brasil também. que tem um comércio diversificado, que tem uma economia diversificada, uma posição geográfica que é modelo, que é invejável. Nós temos aqui as grandes rodovias do Brasil, BR-153, a Osto Luiz, a Cistatobriã, temos a Ferrovia, terras boas, comércio, como eu disse, pujante, medicina de primeira. O pessoal vem pra cá, e muito em função da medicina, e nós queremos cada vez mais que ela seja uma cidade boa pra quem nela mora, e boa pra aqueles que nos visitam, que queiram retornar. Então, isto é importante. E a cidade de eventos, grandes eventos. Nós queremos cada vez mais que a cidade que tenha esse acesso fácil, que tenha aeroporto, que tenha um transporte relativamente fácil em função das rodovias, possa ser sede dos grandes eventos, como foi o OBA, o Carnaval passado, as exposições, o FITIA, o Festival Internacional de Teatro, e tantos outros eventos na área médica e congressos. Nós queremos recepcionar aqui e receber bem, pra que torne uma tradição. Prefeito, o senhor tocou num ponto interessante com relação à visita à São José do Rio Preto. Rio Preto é uma capital regional, uma cidade importantíssima. Agora a região metropolitana. Agora a região metropolitana. E acaba, então, sendo responsável também, não só pela população que está aqui, mas pela população que está em volta. Então, isso cria uma responsabilidade muito grande pro gestor público, que cuida dessa cidade, porque ela precisa acolher também, não só na área da saúde, mas também geração de emprego, geração de renda, pra fomentar também a economia desses municípios menores que estão aqui em volta. É exatamente isso que nós queremos. Não há a preocupação de querer crescer sozinho, não. Eu acho que nós temos que crescer juntos. A região metropolitana compreende 37 municípios, 1 milhão de habitantes. Olha que economia. Nós temos aqui o Comitê Turvo Grande, do qual eu sou presidente também. 66 municípios, 1 milhão e meio de habitantes. Se você contar a região da saúde, que é DRS, nós temos mais de 2 milhões de habitantes. Então, você fala pra uma região muito representativa no contexto da economia e do social de São Paulo e do Brasil. Nós temos alguns dados interessantes, por exemplo, lançamento de imóveis, porque nós somos a 11ª cidade do Estado e a 50ª do país. Mas, em alguns setores, a nossa posição é vanguarda e, por isso, é uma cidade premiada. E é importante que a gente tenha essa visão de região. Nós queremos que a região noroeste paulista seja uma região que tenha identidade perante o contexto nacional e internacional, através dos seus feitos, através da sua história. E desse avanço que nós queremos que ocorra todo dia, porque hoje nós estamos no mundo da tecnologia, da inovação. Por isso, temos aqui um PARTEC, um parque de indústrias, de tecnologia, de inovação e que tudo isso nós queremos socializar com os municípios vizinhos, para que a gente possa crescer juntos. Com relação a isso, prefeito, tocando aí na questão dos municípios vizinhos, são municípios menores, que têm seus gestores lá, como que o senhor tem trabalhado essa integração? O senhor tem uma vasta experiência em gestão pública, com certeza contribui muito para esses prefeitos, muitos ali que estão começando no primeiro comando ali da cidade. Como é que tem sido essa integração para poder unir esses municípios, para que o que não tem aqui, mas que tem ali do lado, possa agregar a Rio Preto e vice-versa? Bom, Fabiano, o fundamental numa cidade é que ela seja organizada, que ela tenha padrão e que tenha infraestrutura. O que é a infraestrutura? É água com regularidade, água boa, água potável, que trate-se o esgoto, porque o esgoto é saúde. A medida que você investe em saúde, você economiza para que haja recurso para outras áreas. As cidades, elas têm que ter uma boa educação, educação onde se acompanhe de perto a criança. Nós estamos saindo de uma pandemia, um dos períodos mais difíceis que viveu a humanidade. E nós precisamos retomar esse convívio. Nós temos que, cada vez mais, termos políticas inclusivas. Hoje está toda uma legislação, você sabe que você tem que ter percentuais para pessoas com deficiência. Nós temos que ter um olhar para com as crianças que têm uma relativa deficiência também, para que elas possam estar integradas hoje dentro do contexto normal da educação. A saúde, hoje, ela exige que o atendimento seja o mais rápido possível. E, para tanto, nós temos aqui em São José do Preto um laboratório. Agora, inauguramos um hospital que vai atender média e baixa complexidade. Para quê? Para atender, dar maior atendimento ao HB para a região. A Santa Casa, abrindo também para a região. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um momento em que a cultura, ela cabe em todo lugar, em todas as cidades. Nós precisamos incentivar as nossas crianças para o seu lado artístico, estimulando o talento que essas crianças têm. E, sem sombra de dúvida, você sabe que uma cidade tem que ter uma boa coleta de lixo, uma boa destinação dos resíduos sólidos. Fazer o aproveitamento disso dentro do possível. Nós temos uma fábrica de artefatos de cimento. Nós aproveitamos o resíduo da construção civil, ter uma preocupação com o transporte coletivo. Tudo é importante e tudo existe na grande cidade, é macro. Mas os itens de uma cidade pequena, de uma cidade média, de uma cidade grande, são os mesmos. São semelhantes. As cidades têm o mesmo número de itens. Prefeito, o senhor tocou em alguns pontos muito interessantes, eu queria até aprofundar em alguns deles. O senhor falou com relação à questão da água, questão de esgoto, saneamento básico. Dia 22 agora é o Dia Mundial da Água. E eu sei que São José do Rio Preto tem um compromisso muito grande com relação à distribuição de água, a saneamento básico, a tratamento de esgoto. Então, é um mês importante e a cidade está realizando ações com essa questão. Isso é um dos compromissos do senhor? Sim, nós temos um compromisso com 17 objetivos da ONU, que são objetivos que estão diretamente ligados ao ser humano, à proteção dos animais, ao meio ambiente. E é fundamental que você tenha sempre essa preocupação de plantar, nós vamos plantar água. Plantar água é você proteger as nossas nascentes, que é algo importantíssimo. O aluno, a criança, tem que saber onde estão os pequenos regos d'água, as nascentes, as nossas APPs, a proteção da nossa mata ciliar, e plantarmos árvores, né? Plantarmos árvores. A água será, sem sombra de dúvida, Fabiano, a commodity do futuro. Por isso, nós temos aqui uma preocupação. Há alguns dias atrás, inauguramos, reformulamos a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. A ETA de São José do Rio Preto, ela foi fundada em 1955. Portanto, há 68 anos atrás. Quantas ligações tinha em 1955, em São José do Rio Preto? Sabe quanto tinha? 5 mil, 6 mil ligações. Hoje, nós temos no nosso sistema de água, 180 mil ligações. Para você ter uma ideia da grandiosidade. Fizemos um investimento de 46 milhões. De 450 litros por segundo a vazão, nós elevamos para 750 litros a vazão. Isso é um dado importantíssimo. Quando se inaugurou a ETA, em São José do Rio Preto, foi um dos maiores eventos da história. Agora, o que nós fizemos ali na relação à ETA? Tinha que quebrar tudo, porque está tudo saturado, tudo envelhecido, tudo sem mais finalidade e tivemos que reconstruir. E não é fácil. Portanto, o prefeito tem que ter como prioridade a infraestrutura, que é a água, que é a destinação e o tratamento do esgoto, que é a coleta e a destinação dos resíduos sólidos, que é conservar as suas nascentes, que é plantar para que o clima... Porque hoje um dos grandes problemas são as questões climáticas. Olha o que nós temos assistido no mundo inteiro. E onde é que existem as áreas, os territórios, estão nos municípios. Uns mais, outros menos. Então, vamos estimular a todos que, ao fazer o piso, coloquem um piso que seja ecológico, nós temos que ter esta visão. e as nossas crianças serem educadas para isso. E, em resumo, queremos uma cidade sem violência, uma cidade que respeite as mulheres, que não haja violência contra as mulheres, que o feminicídio seja alguma coisa do passado. Nós temos procurado adotar instrumentos. Criamos recentemente a vara de proteção da mulher contra toda sorte de violência. E estamos avançando em todas as questões sociais que uma cidade hoje apresenta. E, para isso, é a necessidade de uma união. O que eu tenho propagado, nenhuma prefeitura tem recurso, pelo menos para tudo. Não há. Por isso que você tem que começar sempre um orçamento com base na receita e não na despesa. Se você começar um orçamento com base na despesa, teu orçamento não fecha. Porque, não é... Você tem que começar assim. Quanto que eu tenho? Quanto que eu tenho de receita para passar o mês? É isso que você tem que depois distribuir. Porque se você... É uma matemática simples. É uma matemática simples. Se não, você não fecha a conta. Está certo? E ninguém... Hoje, todo mundo tem problema. O pequeno empresário tem problema. O grande empresário tem problema. O desempregado tem problema. Está certo? A prefeitura são N as questões que nós temos que lidar todos os dias. Agora, eu escolhi essa atividade. Deus me deu essa missão de governar. E governo essa cidade pela quarta vez, você sabe. Estou no meu décimo quinto ano. O ano que vem, o último ano, são 16 anos. Oito de 2001 a 2008. E depois, de 2017, agora até 2024. E 2024. Mas os problemas vão acabar, não. Ninguém faz tudo a seu tempo. Você tem que escolher as prioridades da época. As prioridades do seu tempo. E depois, está certo? E não deixar a obra paralisada. Uma outra coisa importante. Aqui em Rio Preto, não paralisa a obra. Eu pego a obra que tem problema, que tem defeito. Eu procuro deixar registrado, faça-se um relatório e vamos resolver o problema. Muitas vezes, está certo? Isso traz consequências no poder judiciário e tal. Então, você vai explicar, está certo? Que mais importante do que tudo, é uma obra completa. É uma obra terminada. Porque metade de uma ponte... Ah, fiz metade de uma ponte. E nenhuma é o mesmo efeito. Só que a metade da ponte tem despesa. Nenhuma não tem despesa ainda. Então, são esses conceitos. E, sobretudo, uma cidade plural. Uma cidade onde não tenha preconceito. Onde as pessoas sejam tratadas, homens e mulheres, na mesma forma. Com os mesmos critérios. Então, direitos individuais, direitos coletivos. Tudo isso são temas que têm que ser colocados também na ordem do dia de qualquer governante. Prefeito, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, a gente volta para a segunda parte. Até já. Estamos de volta com o nosso Bande Entrevista. Nesse domingo muito especial aqui para a cidade de São José do Rio Preto. Estamos recebendo o prefeito Edinho Araújo. Prefeito, terminamos o bloco anterior falando, dentre outros assuntos, da questão de obras. Construção, continuidade da obra, entrega de obra. No ano passado, no final do ano passado, o senhor entregou o Hospital Municipal, que o senhor até citou no bloco passado. É que é uma obra importantíssima. Quando se trata de saúde, se você fizer ali um prédio de 5x5 para a saúde, ele é bem-vindo, ele é importante. E quando se trata de um hospital, então você tem uma importância ainda maior. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse projeto. Olha, o hospital, Fabiano, uma conquista de toda a sociedade, né? Que era desejado, esperado. E nós fizemos com uma grande criatividade. Isso é que é importante. Num tempo recorde, construímos um hospital. Uma pergunta, né? Abrimos um edital. Quem é que tinha interesse numa área que a prefeitura não tinha projeto, nem a curto, nem a médio prazo. E se alguém tivesse interesse e me construísse um hospital, cujo projeto eu tinha elaborado para ser construído, onde foi construído? Lá na região norte, no Linhão, próximo ali no Anel Viário, no Cobertinho, aquela região toda ali do Eldorado. E apareceu quem construísse. O imóvel valia 23 milhões, construiu-se um hospital por esse valor. Depois, basta o hospital construído fisicamente. Você tem que equipar o hospital. E aí, uma outra luta. E eu fui em busca dos recursos, tanto no governo de São Paulo, quanto no governo federal. Conseguimos mais 23 milhões de reais para equipar o hospital. Depois, quem vai tocar o hospital? Abrimos para o mercado. A OS que toca o OHB, que toca o hospital nosso de base, saiu a vencedora no processo de escolha. E hoje eles estão lá, trabalhando já. O hospital está num crescendo. É um hospital que tem o objetivo de atender média e baixa complexidade. Muito em breve, eu vou apresentar já o primeiro relatório, que não tem ainda seis meses de funcionamento. Mas eu posso garantir a você. E ainda quando eu entrava aqui, para dar essa entrevista a você, um casal me abordou e me cumprimentou pelo hospital. E dizendo que tinha passado por lá e que já estava com a cirurgia marcada, parece-me que de catarata. Então, é uma conquista imensa, que é um presente para esses 171 anos de São José do Rio Preto, porque o Rio Preto não tinha ainda um hospital municipal. E eu, que sou prefeito pela quarta vez, tive esse trabalho e elegi essa prioridade, que é um aspecto importante. A administração, tudo é problema, tudo é importante. Mas você tem que saber o que é mais importante, o que é mais prioritário. E o hospital, depois dessa pandemia que foi terrível, que nós superamos, com muita estratégia, com muita determinação e com apoio de todos, especialmente de todos os profissionais da saúde, nós não deixamos ninguém sem ser assistido durante esse período de pandemia. Agora, o hospital vem para atender a média e baixa complexidade e, sem sobra de dúvida, é uma grande conquista para a cidade. Prefeito, uma das missões dos prefeitos é buscar recurso. Poder privado, governo do Estado, governo federal. Como o senhor tem lidado com isso? Nós tivemos agora uma troca de governo, tivemos uma eleição turbulenta, ainda temos resquícios de tudo isso. Como o senhor tem observado esse cenário, desse contato com o governo do Estado, principalmente, com o governo federal, para buscar recursos aqui para o município? Bom, eu, é um processo, foi um processo realmente, até esse ponto, traumático, né, no tocante à questão federal. Mas eu acho que o Brasil, aos poucos, entrando na normalidade, é isso que eu procuro. É isso que eu busco também, é isso que eu desejo. Que o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de retomar o desenvolvimento. Esta é a tradição. Nós somos um país em crescimento. Nós somos um país que tem uma extensão territorial que todo o país gostaria de ter. Para resumir, todo o país gostaria de ser o Brasil. E nós somos o Brasil. Olha que importante a gente refletir sobre isto, né? E ter cada poder, a sua atribuição sendo enfrentada dentro da realidade e com as prioridades. Eu tenho buscado sempre posicionar Rio Preto. Primeiro que eu não sou, eu não trabalho nunca contra, só trabalho a favor. Eu não radicalizo. Eu procuro posicionar São José do Rio Preto. Esse é o meu dever. Eu sou o prefeito da cidade, eleito democraticamente pela quarta vez. E eu tenho, portanto, que posicionar a cidade. E confesso que temos tido bons resultados, êxito. A cidade está em obras, eu diria a você. Rio Preto, nós estamos com avenidas ali saindo da Mirasolândia, da região norte, até aqueles conjuntos habitacionais novos. Duplicar. Com a duplicação, com a construção de uma nova ponte, de um novo viaduto, o comércio se revitaliza e novos empreendimentos surgem. As pessoas reformam a casa. Então, nós vamos projetar da avenida ali, Mirasolândia, ou daquela região ali embaixo, onde está paralisado hoje, nós vamos ter uma avenida até o final dos bairros Edson Baffi, que é o último conjunto habitacional que nós inauguramos. Aqui da cidade de Jardim até a Vila Azul, duplicado, tudo duplicado. Porque tem alguns pontos que têm comércio. Porque Rio Preto hoje tem algumas regiões que têm uma verdadeira independência comercial. Se você morar naquele bairro, você não precisa sair dali para fazer nada. Tem tudo ali. Ali tem tudo. E tem gente, eu encontro depoimentos assim, Fabiano. Edinho estava ali no São Deocleciano, ou num outro bairro qualquer, e se eu me deixasse, eu não sabia que aquilo era Rio Preto. Tal é a puxança do comércio, os estabelecimentos modernos. Então, isso é importante. Uma outra avenida sai aqui dos Damas, passando pela Vila Toninho, indo até Chimite. Vai ser também um outro canal, uma outra via de desenvolvimento. Já tem, mas agora vai ficar muito organizado, porque eu vou ficar com uma pista dupla. Nós estamos aí terminando a rodoviária. Terminando a rodoviária. E todas essas obras, eu diria para você, têm participação do Estado. Outras do governo federal com financiamento. E o que é importante é que a prefeitura de Rio Preto, ela tem capacidade de investimento. Porque tem certas coisas, você não tem todo o dinheiro para realizar a obra, mas você busca o financiamento e depois, porque o que é uma casa financiada? Você traz a casa para o presente e depois você vai pagar ao longo dos anos. Com a prefeitura não pode ser diferente também. Está certo? O empresário, ele nunca deve usar o seu capital de giro para abrir uma outra loja, um outro estabelecimento, não. Aí ele tem que fazer o financiamento. O capital de giro tem que ficar ali. Toda vez que você botar o capital de giro para fazer, aí você pode não estar fazendo o melhor negócio. Então, eu diria para você que Rio Preto está bem posicionada. Nós temos uma boa relação em São Paulo com o governador Tarcísio. Uma boa relação com todo o governo federal. Já estive com três ministros em Brasília. Já estive também com o governador Tarcísio. Conheço quase todos os seus secretários. Porque esta é uma vantagem. Eu tenho 50 anos de vida pública. Eu tenho 12 mandatos consecutivos. E sempre procurei posicionar bem, me relacionar bem, sempre respeitei as pessoas para ser respeitado. E graças a Deus eu tenho o maior respeito em todas as esferas de poder. Portanto, levar um bom projeto. Isso é importante, fundamental. Um bom projeto e com a respeitabilidade e com a importância da cidade e da região que vocês da Band são, em grande medida, também protagonistas. A gente pode trazer sempre mais conquistas para quê? Para a cidade ficar cada vez melhor ao agrado de quem nela mora e também para a alegria de quem nos visita. Prefeito, estamos chegando ao final do nosso programa. Daqui a pouquinho muita gente vai sair de casa para poder aproveitar esse domingão e o aniversário da cidade. Queria que o senhor deixasse um recadinho rápido. Olha, eu queria dizer que Rio Preto é essa cidade plural, cosmopolita, aberta, que recebe a todos. E que quer que todos nós contribuamos, tenhamos a contribuir com o seu desenvolvimento. Uma cidade limpa, uma cidade pujante, uma cidade de gente feliz. E que se respeite, respeite o trânsito. O trânsito não pode ser uma arma. Vamos andar respeitando as pessoas, porque cada vez mais as pessoas vão ficar mais velhas. A pirâmide está sendo invertida. Antes eram mais crianças. Daqui a pouco serão mais pessoas com acima de 60 anos. E nós temos que adequar, adaptar a nossa cidade. Por quê? Queremos uma cidade de oportunidade. Oportunidade para as crianças, oportunidade para os jovens. Mas uma cidade que respeite também as pessoas com mais idade, para que elas possam viver realmente uma vida de tranquilidade. Eu quero desejar um aniversário, porque quando a cidade faz aniversário, e nós estamos fazendo 171 anos hoje, somos todos nós que somos aniversariantes. Portanto, parabéns a você, parabéns a essa cidade, que é fruto do coletivo. Quero que ela seja cada vez mais aberta, mais plural, mais democrática, e sem violência e sem preconceito. Que Deus abençoe a todos nós. Prefeito, obrigado mais uma vez pela visita aqui nos estúdios da Band. Um ótimo domingo para o senhor. Parabéns e sucesso nessa caminhada aqui à frente de São José do Rio Preto. E assim a gente vai encerrando o nosso Band, entrevista desse domingo especial. Para você que mora aqui em Rio Preto, para você que frequenta Rio Preto, parabéns. Parabéns São José do Rio Preto. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Um abraço e até lá.